TITU! Vamos começar nossa viagem pela história da viagem! Beijo! Viagem! Forma de sucesso! Papo fado! Precurado! Vamos passar os maiores pilotos do mundo! E agora é pra desligar essa churrasqueira, hein, meu? Senhoras e senhores! Nosso novo canaoto! Vocês não se daram bem desde o início? Não é, professor? Nada de professor! É senhor Procefro! É um problema social! Você não é tão bom assim! É um fracassado! Agora não! Ah, me deixa em paz! Parece que é um áudio! Morreu!